Por vezes presenciamos essa, como é que se diz, essa escuração grande que as pessoas têm, essa sensibilidade para os animais, que é muito gratificante. É importante que as pessoas nos visitem, venham até fazer o voluntariado, como têm acontecido, para ele ter uma rodagem mais próxima e perceberam também as dificuldades. Uma adoção é um ato responsável. Nós temos também um inquérito que fazemos aos interessados em adotar para avaliar até que ponto estão preparados e as condições, porque uma adoção é para a vida. E nós não queremos que corra mal, porque temos todo esse cuidado. Evitamos sempre aquelas adoções de impulso. Por vezes não na primeira visita, pedimos para vir aqui a segunda vez. Quando há famílias que já têm outro animal de companhia, pedimos sempre para ele vir também aqui e ver se são compatíveis. Os tratadores dedicam grandes fatos do seu tempo a interagir com os animais, a fazer passeios, para eles depois estarem preparados para um âmbito familiar. Quem leva um cãozinho para casa tem que saber que ele não é agressivo, saber das suas rotinas, dos seus hábitos. Portanto, temos sempre esse cuidado. A adoção é inteiramente grátis e o que é que inclui? Inclui desparasitação materna externa, o programa de vacinação completo, raiva, microchip, de vacina contra as ganhas, partido parvovirose e eletroaspirose e ainda quando, a partir do meio ano, a esterilização. Portanto, tudo isso já faz parte. O que é que nós gostamos sempre? Que gostamos de receber o feedback dos animais, que nos mandem fotografias já em casa e que nos venham visitar. Este ano, até agora, temos cerca de 200 animais adultados, cães e gatos. Há sempre uma porcentagem maior de cães que de negativos. Isto é tudo mais e que ao fim e ao cabo, não é? Se nós cativarmos os clientes, se nós os animais nos cativarem, portanto, há uma relação quente, portanto, no meio da estudo, é estabelecermos nós aqui, que estamos na primeira linha, uma relação clave-tender care, portanto, temos que cuidar deles, amá-los e depois entregá-los. E, portanto, se houver essa sensibilidade da nossa parte, de quem nos visita e nisso tudo, portanto, conseguiremos sim, de muitas formas, não é? Com a esterilização, com as atuações, com os programas sede e o que é que nós queremos? Que diminua o número de animais abandonados, não é? Porque evitar pessoas que acordam, que ficam a chorar, que têm que entregar, não têm condições, não é? Não é fácil o dia-a-dia porque temos que estar preparados para tudo, nem sempre as coisas, no final, é fluido. Chegamos aqui animais muito desoblitados, doentes, traumatizados, mesmo fisicamente, que foram atrapalados e toda essa situação. Se cada um de nós adotasse um animal, os canis não teriam este rumo. Estamos aqui para cuidar e para amar.